Olá, bem-vindo ao canal do Instituto Propag, eu sou a Luana e no vídeo de hoje a gente vai para a parte 2 da retrospectiva sobre as transformações de mercados financeiros em 2021. E se você ainda não viu a parte 1 da nossa retrospectiva, eu vou deixar o link aqui na descrição e aí você acessa lá porque a gente já abordou temas como o CBDC, que são as moedas digitais do Banco Centrais, e o Open Banking. Mas agora, vamos começar a parte 2. Ao longo da última década, o setor de pagamento se tornou muito relevante para as famílias, empreendedores e toda a economia. Em 2020, o mercado de cartões cresceu mais de 8% e chegou a 2 trilhões movimentados. E em novembro, aconteceu o lançamento do Pix, que acabou de completar um ano de operação e teve uma adesão mais rápida do que o antecipado pelo próprio Banco Central. Com isso, o Pix, que é o nosso sistema de pagamentos instantâneos, foi o destaque do ano entre diversas iniciativas da Agenda BCRest. Seu diferencial foi garantir que as transações financeiras tivessem a ordem de pagamentos e disponibilização dos fundos ao recebedor feitas em tempo real, funcionando 24 horas por dia, todos os dias da semana e de forma gratuita para as pessoas físicas. Em julho de 2021, o Pix já havia chegado a quase 886 milhões de transações, um total de quase 527 bilhões no mês. Em outubro, ele já passou a 1 bilhão de transações, só nesse mês. A adesão foi tão representativa ao ponto do Pix ter se tornado o principal meio de transferências em número de transações antes de completar um ano de operação. E ele traz uma série de benefícios aos seus usuários. E, em última instância, a economia brasileira como um todo, porque ele promove competição, eficiência de mercado e inclusão financeira. Seu sucesso acarretou em grande redução no número de transferências de TED, DOC e boleto. Agora, quando falamos do Pix para ser utilizado como meio de pagamento, ele demorou um pouco mais para ganhar tração. Mas essa modalidade já vê um rápido crescimento e está perto de representar 10% dos valores de pagamentos realizados entre pessoas físicas e jurídicas. E, olha, não para por aí. O Banco Central começou a estudar, em 2021, a implementação do Pix Internacional, que é um sistema de pagamento instantâneo do Brasil para fazer transferências para outros países, se alinhando com uma tendência observada internacionalmente de tentar criar soluções mais eficientes para esses tipos de transferências. Além disso, o sistema de pagamento criado pelo Banco Central contou com mais duas novidades em novembro de 2021, que foram o Pix Saque e o Pix Troco. No Pix Saque, o cliente deve escolher um estabelecimento autorizado a oferecer esse tipo de serviço e fazer um Pix a esse agente. E aí ele consegue sacar esse dinheiro. Já o Pix Troco, o cliente faz um Pix num valor maior do que a compra e o lojista pode devolver o troco em dinheiro em espécie. Além disso, desde novembro também já estão valendo outras medidas contra fraudes no Pix. Um deles é o bloqueio cautelar de recursos por até 72 horas, feitos pela instituição financeira. Nesse tempo, será analisado se houve realmente essa fraude. O outro é o Mecanismo Especial de Devolução, o MED. Nesse caso, o usuário vítima de fraude deve acionar o canal de atendimento da sua instituição e ela vai informar a instituição do fraudador pedindo para eles bloquearem esses recursos. Agora a gente vai falar do mercado de cartões e qual foi o seu cenário. Em 2021, o cartão seguiu como o meio de pagamento eletrônico mais usado pelo brasileiro. Além do crescimento desse uso, o mercado de cartões teve novidades como a forte adesão à modalidade de aproximação. O total das compras feitas com o uso de cartões de crédito, débito e pré-pagos atingiu R$ 687 bilhões no terceiro trimestre de 2021. Esse resultado é 35% superior ao registrado no mesmo período de 2020, que foi quando o setor sofreu grande impacto negativo por conta da pandemia de Covid-19. No acumulado do ano, de janeiro a setembro de 2021, a somatória dos valores de pagamentos com cartões atingiu R$ 1,8 trilhão, um crescimento de 34% em comparação com o mesmo intervalo do ano passado. Em quantidade de transações, todas as modalidades de cartão juntas registraram R$ 21,8 bilhões de pagamentos, com avanço de 33%. A digitalização, seja por compras online ou por pagamentos de aproximação com cartões, cresceu 46% no segundo trimestre de 2021, em relação ao mesmo tri de 2020. Quando falamos só das compras por aproximação, o crescimento foi muito expressivo, 85%. Já o uso dos cartões para fazer compras na internet em aplicativos e outros tipos de compras não presenciais movimentou até setembro R$ 401 bilhões, um crescimento de 30% em comparação ao igual período de 2020, representando 35% de todos os gastos realizados com cartão de crédito. Agora a gente vai falar do mercado de adquirência, que o que chamou a atenção dele foi a continuidade da famosa guerra das maquininhas, apesar disso ter sido tendência alguns anos atrás. 2021 mostrou pela primeira vez que o share do player com a maior fatia do mercado ficou abaixo de 30%, e as adquirentes mais novas apresentaram uma trajetória de crescimento bastante acima da média no mercado. O resultado mostra a continuidade do ganho de competição no setor, o que tende a beneficiar tanto lojistas, através de taxas mais baratas, como os consumidores finais. Um outro mercado que tem chamado a atenção em meio ao contexto de transformação digital é o de criptoativos. Em 2021, ele teve mudanças com o crescimento na adesão dos usuários, desenvolvimento de novas tecnologias, como o DeFi e o NFT, e discussão sobre novas regulações. Para entender o que aconteceu, a gente vai falar das três principais categorias de moedas digitais, criptomoedas, stablecoins e moedas digitais emitidas pelos bancos centrais, que são ICBDCs. A gente já falou sobre o SobDC na nossa primeira parte da retrospectiva, como eu te falei aqui no início do vídeo. Se você ainda não viu, só olhar na descrição. Então, agora a gente vai analisar o mercado de criptoativos, que foi bastante movimentado ao longo de 2021. Agora a gente vai falar especificamente sobre as criptomoedas. O pagamento com elas cada vez vem ganhando espaço no mercado global, mesmo diante da volatilidade de preços e da incerteza regulatória do setor. Mais da metade das empresas multinacionais já utilizam a tecnologia blockchain, sendo que o percentual semelhante faz o uso de pelo menos uma forma de criptomoeda, principalmente com o intuito de realizar transações comerciais entre as fronteiras. O movimento também avança no Brasil, onde uma das principais empresas de pagamentos com criptomoedas transacionou, em menos de um ano, 200 milhões de reais. Indo para as stablecoins, elas também tiveram um grande destaque esse ano. As empresas multinacionais estão diversificando as criptomoedas utilizadas para pagamento. A Bitcoin continua sendo a mais utilizada, mas esses stablecoins estão crescendo. Já somava 10 bilhões de dólares em capitalização em junho de 2020. Um ano depois, elas alcançaram 109 bilhões de dólares, quase 11 vezes mais. Mas a grande novidade de 2021 são as NFTs e os protocolos DeFi. A NFT é uma espécie de certificado criptográfico atrelado a um produto digital. Ou seja, são registros de ativos ou bens em formato digital. Além disso, esses certificados são registrados e transacionados via blockchain. O crescimento do volume de NFT negociado bate recorde atrás de recorde. No segundo TRI de 2021, ele aumentou em 3.490% em relação ao mesmo período de 2020. Assim como o número de compradores cresceu em 451% e o de vendedores em 264%. Já a DeFi é uma promessa para transformar o sistema financeiro. Esse segmento de criptoativos já está avaliado em 85 bilhões de dólares. E o Brasil só fica atrás da Argentina, quando a gente fala em América Latina, em termos do uso de protocolos DeFi. Apesar dos números grandiosos, eles ainda estão distantes da adoção massiva e popular. E muito por causa da falta de conhecimento sobre o assunto. Tendo como alicerce as redes blockchain, a tecnologia DeFi nada mais é do que um protocolo que visa retirar os intermediários das transações financeiras. A ideia é ter um ecossistema de serviços financeiros de código aberto. Ou seja, por não estar ligada a nenhuma companhia ou região específica, a DeFi não tem necessidade de permissões. Nela, os usuários mantêm total controle sobre seus ativos e interagem por meio de operações feitas de pessoa para pessoa. Diariamente, novos protocolos de DeFi são criados com diferentes funções e objetivos. Mas em linhas gerais, se pode realizar diversos serviços financeiros, como a contratação de empréstimos, seguros e investimentos. Com todo esse crescimento de criptoativos, o debate sobre a necessidade de regulação tem ganhado relevância internacional e acelerou ao longo de 2021. Porém, o movimento ainda é inicial. Os destaques desse ano foram a proibição pelo governo chinês, o uso de Bitcoin como moeda oficial em El Salvador e o início da discussão de regulação nos Estados Unidos. Vamos analisar o caso da China. Em maio, a mineração de criptomoedas foi proibida. E em setembro veio a proibição total, tanto para os cidadãos quanto para as empresas. Algumas das justificativas dos reguladores para essa proibição são a volatilidade de preços e a alegação de que a natureza descentralizada das criptomoedas estimula a população a contornar os controles de capital do país, ameaçando a sua estabilidade financeira. Essa proibição teve impacto global, causando uma queda brusca na capacidade de mineração em um primeiro momento, resultando em perdas de mercado que estão sendo revertidas com a reorganização geográfica dos mineradores. Agora, ao contrário da China, El Salvador ganhou destaque porque implementou uma legislação específica em setembro, onde o Bitcoin foi definido como moeda legal e toda empresa com acesso à internet passou a ser obrigada a receber pagamentos na criptomoeda. Apesar do presidente do país alegar que o objetivo principal é permitir a entrada de empresas e talentos, também foram apontados o desejo de facilitar o envio de recebimentos e transferências internacionais, que representou 24% do PIB do país em 2020, e a busca de alternativa de oferecer acesso a pagamentos digitais para os desbancarizados. O anúncio da lei gerou reações bastante negativas de órgãos internacionais e especialistas. Apesar disso, a medida tem sido bem vista por alguns países latino-americanos, principalmente como tentativa de fugir da dolarização e da inflação. A medida ainda não está sendo bem compreendida por parte da população, que já até organizou protestos para derrubar essa lei. Um último país que chamou a atenção em 2021 foram os Estados Unidos, porque eles começaram a falar de forma sistematizada sobre o tema e o debate imediatamente ganhou destaque na mídia internacional. Ainda não tem grandes conclusões, mas a discussão está ganhando força e seguiremos acompanhando os próximos passos. Agora, no Brasil, o país tem projetos legislativos pontuais no tema desde 2015, mas surgiu uma discussão de unificar os projetos entre a Bureau e mais de 2021, e a tramitação avançou desde então. Algumas dessas propostas são definir que o Banco Central e a CVM sejam responsáveis por determinar exigências regulatórias e que corretoras sejam obrigadas a pedir licenças de operação para coibir lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Eles também mencionam o ICO, que é a oferta inicial de moedas. É a ação de colocar novos criptoativos à venda no mercado para angariar fundo para um projeto baseado em blockchain. A proposta é que esses ICOs tenham normas específicas e sejam supervisionados. Além disso, ao longo de 2021, algumas tecnologias que podem facilitar a modernização do sistema financeiro ganharam espaço no debate, como a inteligência artificial, as nuvens, o 5G e até mesmo o metaverso. Então, vocês já sabem quais são os assuntos quentes para ficar de olho em 2022 junto com a gente aqui no Propag. Como vocês puderam observar, as transformações no mercado financeiro em 2021 foram enormes. E a gente vai continuar acompanhando as suas evoluções e inovações ao longo de 2022. E para você não perder nada, já garante, se inscreve aqui no canal, continue acompanhando o Propag em todas as nossas redes sociais e a gente se vê em breve. Tchau!